As profissões como as conhecemos hoje se tornarão inúteis. Assim, muitos de vocês ficarão fora da sua vocação, a menos que façam algo que uma maldita máquina não possa fazer. Você deve se equipar com algo para além do seu intelecto. Somente assim você será relevante. Dessa forma, a inteligência artificial não afetará você. Então, no mundo tecnológico atual, sabemos que a inteligência artificial e a robótica estão assumindo o controle. Essas são as tecnologias de ponta. Então, qual é a sua opinião sobre a interação de tais tecnologias com a interseção de tais tecnologias com práticas antigas, tais como meditações e yoga? Você tem certeza de que eu sou real? Porque, no último um ano e meio, eles me convidaram para falar em todos os tipos de conferências sobre inteligência artificial do mundo. Fiquei simplesmente surpreso por que me chamaram para vir e falar sobre inteligência artificial, porque não sou um especialista na área, nem sou uma inteligência artificial. Então, perguntei em uma das conferências, isso foi em São Petersburgo. Eu disse, por que vocês estão me convidando para todas essas conferências de inteligência artificial? Eu sou uma inteligência natural, não uma inteligência artificial. Eles disseram, o problema é, o que nós iremos fazer? Vamos perder nossos empregos? São todos professores das grandes universidades, no MIT e em Harvard, nesses tipos de lugares, e eles me perguntam, o que nós vamos fazer nos próximos dez anos? Porque tudo o que sabemos, tudo o que era sagrado até agora, de repente, vai estar lá, num pequeno dispositivo? Você deve compreender isso. Inteligência artificial quer dizer um acúmulo de informações, a sua análise e a sua projeção da maneira que você quiser, num dado momento. Isso não será mais considerado como algo valioso da faculdade humana? Porque um simples dispositivo fará isso muito melhor do que qualquer ser humano? A moça do Google já parece mais esperta do que qualquer um de vocês, não é mesmo? Ela parece mais esperta que eu, tudo bem, eu não tenho estudo, mas vocês, pessoal? Ela parece mais esperta do que qualquer um de nós, ou não? Qualquer coisa que você pedir, sem mesmo piscar, ela nos diz. Portanto, está indo para aquele lugar onde tudo o que você faz intelectualmente vai parecer estúpido ou sem sentido. Isto me aconteceu quando eu tinha cerca de 13 anos de idade, eu acho. 13 ou 14? 13 anos, eu acho. Pela primeira vez, eu vi uma calculadora quadrada essa calculadora Panasonic, sabe? Naquela época eram 100, 110 rupias, muito caras. Hoje você toma um café por mais do que isso. Mas Panasonic de 110 rupias, a Sony era 125, então compramos a mais barata, a Panasonic de 110 rupias. Eles me mostraram isto, eu nunca comprei. Alguém trouxe uma e eles me mostraram. Resultados? Então, o primeiro pensamento que me veio à cabeça foi, por que diabos estou desperdiçando minha vida nas aulas de matemática? Eu disse, tudo o que preciso é disso, então eu não teria que ir à aula de matemática? Qualquer pergunta que você fizer, uma coisa de 100 rupias pode lhe dizer, para que esta tortura por 10 anos, passando por esta aritmética e matemática e todo tipo de coisa, pode até mesmo fazer sim, teta, cos, teta, qualquer bobagem que você queira? Então eu apenas pensei, devemos fazer uma grande máquina que faça toda essa porcaria para que eu não tenha que ir à escola? Finalmente, o sonho está se tornando realidade. Nos próximos 10, 15 anos, a educação como você a conhece, as profissões como você as conhece hoje se tornarão inúteis, porque agora eles criaram estas máquinas. Então, uma vez que isso aconteça, muitas, muitas coisas que estamos gastando anos para aprender não terão sentido. Eles estão projetando algo que se um cliente vier e disser que tipo de casa eu quero, qual é a minha estética, qual é a minha cultura, o que eu gosto, como deve ser e qual é o meu orçamento. Uma máquina projeta uma casa completa, 10 alternativas diferentes para o que você deseja, incluindo pinturas penduradas na parede, os móveis, as obras. Agora eles estão dizendo que em mais 5 ou 7 anos, eles estão dizendo que poderão até imprimir a casa e construí-la? Então, imagine os caras do design. Quantos de vocês estarão fora de sua vocação a menos que façam algo que uma maldita máquina não possa fazer? Todos vocês devem se preparar para isso agora. Você deve ser capaz de fazer algo para além de seu intelecto. O ser humano tem muitas camadas de inteligência. O intelecto é apenas uma pequena parte dela. Neste momento, nosso sistema educacional é completamente dedicado ao desenvolvimento intelectual do ser humano e pensamos que essa é a maneira mais grandiosa de se viver. Não, não é? Podemos explorar isso se tivermos tempo. Mas, do jeito iógico de ver as coisas, olhamos a inteligência humana como 16 partes. Se você explorar outras dimensões da inteligência, só então você será relevante quando tudo é intelectual? Intelectual significa que seu intelecto não pode funcionar sem dados acumulados. Sim ou não? Alô? Seu intelecto não pode funcionar sem dados acumulados, não é mesmo? Agora, qualquer que seja a assimilação de dados, análise e execução dessa análise, uma máquina fará melhor do que você. Um ser humano pode sempre cometer erros, pode sempre falsificar informações, mas uma máquina cirúrgica, ela simplesmente fará essas coisas. Então, tudo o que você puder fazer intelectualmente não terá sentido dentro de 10 a 15 anos. Portanto, você deve estar equipado com algo além de seu intelecto. Quando digo além de seu intelecto, há muitas maneiras de olhar para isso. Darei um exemplo simples. Simples porque, se entrarmos em exemplos mais sofisticados, teremos que explorar a fundo. Hoje não temos esse tempo. Por exemplo, o que você comeu no almoço? Ah, miojo. Você está comendo miojo? Alguém poderia cuidar da alimentação dele? Ele está comendo miojo? Ok. Mesmo que você coma macarrão, ele não se parece com um macarrão, não se sente como um, nada. Mas, esse macarrão que ele come, dentro de 3, 4 horas, esse miojo se tornou um ser humano? Não é mesmo? Sim, é parte de mim. Tornou-se parte do sistema? Então você está fabricando uma máquina tão complexa com macarrão miojo? Isso é como uma impressora 3D? Você coloca macarrão miojo dentro dela? Não, eu não sou feito de macarrão miojo, certo? Eu como melhor do que isso. Mas, você coloca chapate nisto, isto se torna um corpo humano? Esta é a máquina mais sofisticada do planeta? Você está fabricando isto com qualquer comida que você coma? E a comida que você come é apenas o solo que você pisa? Sim ou não? E ele se levanta? Não é uma impressora 3D? Alô? Essa inteligência existe dentro de você ou não? Nem mesmo em seu cérebro, nas suas tripas? Ela existe. Ela existe? Então, se você apenas encontrou acesso consciente a esta dimensão da inteligência, você viverá magicamente? Não é mesmo? Dessa forma, a inteligência artificial não afetará você? Você ficará muito contente, porque se todo o trabalho braçal for feito por máquinas, que mundo maravilhoso! Estou ansioso por isso. Estou ansioso por isso. Tchau. Obrigado.